Teste, teste. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, gente, é verdade. É Pantera Negra que vocês estão lendo aí. De 1987. Pela porra. Eu não sei se é da Marvel, né? Mas vamos lá. É uma pantera mesmo. Uma pantera ninja. Contra robôs. Robôs malignos. Hum, é literalmente uma pantera. O que vai estar rápido? É um vinho, né? Ó. Chato. Tem especial? Não tem nada de especial. Um robôzinho vermelho. Eita. Mundo pós-apocalipse, onde você é uma pantera que está destruindo robôs. Que são as nuvens. Que querem te matar. Eu não entendi essas nuvens aqui. Eu fiquei sem entender. Tá, mas é só isso o jogo? É, é meio esquisito, né? Eita, os bichos te perseguem. Ah, tá. Ah, tá. Se eu correr, esses bichos. Eu tô apanhando aqui, porque eu não tô entendendo. Eu tô levando uma pancada aqui e meio que não tá fazendo sentido. Ah, morri. Meu poder tá zero pra... Ah, pelo menos eu volto onde... Em uma certa distância. Vai começar a ficar mais difícil. As bolinhas de queijo aqui... Não, não, não... Não destroem. Pronto, peraí. 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 Ah, tá. Passei o estágio. O que é isso? Que fodão. Nem sem graça. Só isso aqui mesmo? Não. Gostei meio não, mas achei meio sem graça mesmo. Vai pro próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.